Fala pessoal, mais um review de uma das figuras mais imponentes no mundo Marvel E como o pessoal sabe, essa é uma das figuras Baff, que o pessoal chama de Baff E antes, desculpa pelo barulho, mas eu tô aqui no prédio e enfim, é uma avenida, tá complicado Mas vamos voltar ao review É uma figura mega imponente, muito grande, muito pesada Vamos fazer uma comparação aqui com o Homem-Aranha McFarlane, que vai ser o próximo review Olha só a diferença, né? E olha que ele não é pequenininho não Olha aí Pra você conseguir essa figura tem duas possibilidades Ou você compra uma por uma das figuras lacradas que vem com as partes dele Que vem com o braço, a cabeça, o peito, a cintura, a perna, enfim, vai montando, mas sai muito caro Ou você compra ele inteiro de alguém que tá se desfazendo Que foi o meu caso Só pra vocês terem uma noção, né? Comparando com a minha mão, olha o tamanho dele Eu não sei ao certo o tamanho dele Então eu não vou falar besteira aqui Eu não vou me aprofundar muito na história do personagem, né? Como alguns andaram pedindo Porque senão o review acaba ficando bastante comprido Pesado, né? E pode acabar ficando chato Então Mas basicamente ele faz parte da Da galera do Quarteto Fantástico Até onde eu sei Eu deixei ele fazendo par ali com o meu surfista prateado Mas eu ainda não tenho o pessoal do Quarteto pra formar toda a linha Então Tô indo devagar Então vamos começar ali mexendo na figura Que O que mais me impressiona nele é a modelagem do rosto dele Deixa eu ver se a câmera vai focar certinho Deixa eu chegar perto aqui Olha só como ele é bem detalhado A escultura do rosto É um personagem bastante trabalhado Pra quem conhece a linha da Hot Toys Né? Sabem que os personagens são grandes, né? E ele é muito maior que aqueles Hot Toys Então A parte de articulações da cabeça Você tem o pescoço Né? E Mexe pros lados e pra trás e pra frente Nada mais que isso Ele mexe O peitoral Pros lados, assim E pra trás e pra frente Deve ser o encaixe da barra, né? Eu não chego a desmontar ele Eu não sei como é que é Os braços ele mexe 360, assim Dá uma porrada na cabeça dele Mexe assim, né? Dos dois braços Mexe assim Dos dois braços Aqui ele tem articulação dupla No cotovelo Não sei se dá pra enxergar Aqui Na junção do pulso Que não é bem pulso Não tá focando muito bem Ai meu Deus Câmera às vezes dá um trabalho Aí Mas enfim Ele mexe essa parte aqui A mão dele mexe Pra cima e pra baixo E os dedos Que não são todos articulados Mas ele mexe os quatro juntos Pra cima e pra baixo também O outro braço A mesma coisa A cintura ele não mexe Aqui nessa parte aqui Que por sinal É emborrachado Todo ele A perna também É articulação dupla No joelho A canela ele mexe Pros lados As duas O pé dele Ele tem articulação Pra três partes Que é a normal Dessa parte aqui E a ponta do pé Pra equilibrar o corpo Ou por acaso Você queira fazer alguma pose Que não é muito forte De ele fazer pose Por causa dessa saia de borracha Aqui que complica um pouco Ele fica mais é reto Assim mesmo A pose mais é nos braços O Ford Ele não tem muita articulação não Mas é uma figura Que assim Que Pra quem coleciona Os Legends Né Acho legal ter Todas as bafes Importantes Eu tô indo atrás disso Né A minha próxima Aquisição Eu vou Correr atrás do Apocalipse Então Eu tava atrás dele Consegui Agora o Apocalipse Né Então é isso É uma figura Espetacular Né Muito imponente Né Você coloca ela no meio da coleção Não tem como não O seu destaque Né Pelo menos por enquanto Né Até eu ter outro Eu não sei como é O Apocalipse O Gigante Enfim Né Ele é a maior figura Que eu tenho Então é isso Próximo review Se não aparecer outra No meio É o Aranha McFarlane Tá aqui Outra raridade E Vou ficando por aqui Dá tchauzinha aí Galactus E até a próxima Tchau 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 Tchau